O deputado Tercílio Turini, do PPS, defendeu a correção da tabela do imposto de renda. Acompanhei pela imprensa que a OAB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a correção pela inflação da tabela do imposto de renda. E uma das argumentações da OAB é que ao longo desses últimos 10 anos, como a correção foi muito abaixo da inflação, o trabalhador perdeu aí 61% de correção da tabela do imposto de renda. Olha, isso realmente penaliza demais o trabalhador. E hoje, pela tabela atual, quem ganha um pouquinho acima de R$ 1.700,00 realmente já está pagando o imposto. O deputado professor Lemos, do PT, defendeu a descentralização do Poder Judiciário e comemorou a inauguração do Centro Judiciário em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. E ao seu marom, do PSDB, defendeu a duplicação da PR-407. A insegurança da população dos bairros de Paranaguá cortados pela 407, lembrando que a 407 liga Paranaguá à Praia de Leste. Fora a falta de segurança nos bairros nessa pista única, falta de passarela, falta de viadutos, nós temos também a incapacidade dessa rodovia de dar vazão a todo o tráfego, principalmente na época de verão, como vemos aí os engarrafamentos. Enfim, por todos esses motivos e agora por um a mais de poder ligar Paranaguá à Praia de Leste em pista duplicada, de acordo com o que merece uma movimentação de cargas portuárias, é preciso não só o governo do Estado construir essa nova via Praia de Leste a Pontal do Sul, mas também imediatamente a empresa Ecovia, que está remunerada para isso com o pedágio que é pago diariamente, ela possa iniciar e já tenha o projeto pronto, e se diz pronta a iniciar os trabalhos de duplicação dessa rodovia. Os deputados Enio Ver e Elton Welter, do PT, repercutiram o pedido de demissão da secretária de Fazenda, Josélia Nogueira, e questionaram o déficit do Estado. O presidente da Assembleia, o deputado Valdir Rossoni, do PSDB, rebateu. O PT sobe àquela tribuna, faz considerações que quem não tem conhecimento, conhecimento até pode acreditar, e esquece de consertar a sua casa, e que a sua casa está muito pior. Eu não vou nem fazer a defesa do governo do Estado, porque isso cabe ao líder do governo, e tem feito com competência. Mas ali sobe na tribuna o ilustre parlamentar, e muito competente, e diz que o governo tem um déficit, o déficit do governo foi de 6% do orçamento, deputado Enio Ver. Vossa Excelência sabe quando foi o déficit do governo federal o ano passado? Do governo do Estado foi 6%, do governo federal foi 25%. Como é que alguém que tem no seu governo um déficit de 25% sobe criticar quem teve 6%. Então, vamos lá.